Bom dia, bom dia Alerinha, bom dia Alerinha e assista o canal, bom dia Alerinha e assista este repórter matuto, Zé de Jaime, mais uma vez estou aqui na cidade de Pau do Serro, estou apresentando para você o mercado público de Pau do Serro, muito bonito esse mercado, muito bem, amizade gente, estou apresentando as coisas do Nordeste, as coisas da natureza, pois todo dia tem vídeo novo para mostrar, se vocês tiverem aí algum objeto de importância, alguma asa antiga, coisa que eu possa representar no meu canal, é só mandar aí nos comentários, eu estou indo aí filmando, fazendo toda a filmagem para ficar na lembrança, e nos pensando gente, que vocês deixem o joinha, é muito importante para que ative o sininho para que a plataforma do YouTube possa incentivar a outras pessoas a assistir este vídeo, pois hoje é dia 5 de outubro de 2021, e neste momento estarei fazendo a filmagem na cidade de Pau do Serro. Obrigado a todos vocês que visualizam meu canal, e todo dia estão tirando um pouco do seu tempo para assistir, agradeço de todo o coração, e um bom dia para todos. Muito bonito aqui gente, a cidade de Pau do Serro, a cidade de Pau do Serro que fica à distância da minha cidade, São Miguel Rio Grande do Norte, são 42 pontos, é uma cidade que recebe todo mundo gente, hoje, pois a maior parte dos problemas, das coisas que eu tenho para resolver, que não renovação de elas, aqui o Pai do Serro vai para resolver tudo. Em frente ao consultório, do cardiologista, meu amigo, o doutor Alcimar Orreia, homem que atende a gente com amor, com carinho, é um homem que está sempre à disposição, para atender, muitas das vezes, quando a pessoa não tem condições mesmo de fazer a sua consulta, ele não faz, dá uma ajuda, o homem não faz de graça, mas dá uma força, né, diminui o preço. Então este homem aqui já foi vice-prefeito de São Miguel da nossa cidade, é um homem que eu dou valor. Manda um abraço ao meu amigo, o Salismar, e ao Zé de Jair, do canal de outubro. Obrigado, Salismar. Fica o estacionamento dos Arros, Arros que vem de Zé da Penha, que vem da cidade próxima, são todos estacionados aí, gente. Muito linda essa cidade, gente. É uma cidade íntima, é uma cidade de muito movimento, aqui tem de tudo, vou passar ali no meu amigo ali, meu amigo, ele tem um propriedade ali, perto do Panatim, onde mora o Lazinho, eu quero uma albina da igreja, então vai passar lá a rua. Pracinha bonita, maravilhosa, muito bonita aqui a cidade do Pau do Serro, para vocês que não conhecem Pau do Serro aqui no Alto Oeste do Potiguar, é uma cidade de muito movimento, apesar de não ser uma cidade tão grande, mas é uma cidade que entende tudo, uma cidade central, aqui passa de São Paulo, de todo canto passa gente aqui, gente. Vou apresentar aqui, local, um restaurante do meu amigo do Chico do Marcio, aqui em Pau do Serro, ficando bem aqui, ao lado do Herói, vocês passam aqui ao lado do Herói do Rio, por vez de se deliciar, as delícias de tudo o que vocês precisarem, aqui tem gente, tem muita distância, tem muito local, a vontade aqui, gente. O ar frio fica muito bom, você pode estar assando, quando você quiser ir à vontade, o meu amigo aqui, pessoas boas, pessoas que sabem atender, tem um atendimento sensacional. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou tomar um cafezinho. Eu estou aqui no local do lanche do meu amigo Naldinho, desculpa aí que eu chamei o meu Zizinho, mas é o meu Naldinho do Lanche, aqui onde você pode se deliciar, os seus mais deliciosos, todo tipo de lanche, é só chegar aqui para você, você está aqui, aqui ao lado do Herói, com a travessa aqui, você pode vir aqui para o lanche de toda qualidade para você, vou chegar aqui e tomar um atendimento. Gente, para continuar no vídeo aqui, gente, é esta rua aqui, o Zé de Franco, é a rua da Prefeitura, rua do Restaurante do Real, a rua do MSS, vocês que vêm de fora, é só seguir esse espaço que eu estou mostrando aqui, quando fala, o da Acha, o nome é só direto, passa ao lado do Herói, está ali, o Herói, unidade de utilidades, aí procedura e vai até o MSS. aqui ao lado da matriz de Nossa Senhora da Conceição, está a Archa Econômica Federal, e aqui ao lado do Dr. Washington também, vocês vêm de qualquer parte, e vão se dirigir até a Archa Econômica, é só perguntar onde fica a matriz de Nossa Senhora da Conceição, e você está mesmo de frente. E aí